Ainda falando sobre o Luciano Hang, o empresário teve as contas do Instagram, Facebook e TikTok bloqueadas na terça-feira, após uma operação da Polícia Federal. Ele alega estar sendo censurado pela justiça. Hang disse em nota, abre aspas, Tenho certeza de que este era o objetivo de toda esta narrativa contra mim, tentar me calar. Mas sigo tranquilo, pois tenho a consciência limpa e milhões de brasileiros ao meu lado. Desde que me tornei ativista político, luto pela liberdade do cidadão e por um Brasil melhor, mais próspero e justo. Fecha aspas. A reportagem do Metrópolis procurou as redes sociais, mas ainda não obteve retorno do Facebook e do TikTok. O Instagram informou que não vai se manifestar sobre o caso.